Estamos de volta, o assunto hoje é memória. Com a gente, a médica neurologista doutora Ana Luíza Rosas, que é diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo e também a gerontóloga Thais Bento Lima, da Associação Brasileira de Gerontologia. Continuando então, agora eu quero passar dicas para o nosso telespectador de exercícios que realmente podem nos ajudar no dia a dia a manter uma memória saudável. Isso é realmente comprovado cientificamente, Thais? Sim, quanto mais estímulos intelectuais o indivíduo realizar, maior ele vai ter o desenvolvimento de uma reserva cognitiva, que tecnicamente o nome é reserva cognitiva, mas seria uma poupança cognitiva para que o cérebro possa lidar com possíveis adversidades. E você atende muitas pessoas a partir dos 50 anos com essas queixas de memória. Sim. E a trilha que a gente segue da investigação da queixa da memória é uma trilha não é muito simples, porque você tem que tirar várias coisas dessa trilha que possam estar trazendo algum tipo de viés, por exemplo, a um diagnóstico final. Porque o grande medo de todos é a doença de Alzheimer. E a queixa de memória, ela está diretamente relacionada com a doença de Alzheimer, esse temor que as pessoas têm de estarem com a doença de Alzheimer. Então, a trilha da avaliação da queixa de memória é uma trilha que ela tem que ser minuciosamente investigada, porque várias doenças podem trazer queixas de memória, várias situações podem trazer queixas de memória. Então, você tem toda uma série de exames que você tem que pedir para poder investigar isso. Às vezes, você tem que tratar determinadas doenças de base, por exemplo, depressão, algum quadro de ansiedade, o estresse excessivo também traz a queixa de memória. A Thaís deve estar acostumada a lidar com pessoas nas reabilitações cognitivas que ela faz, porque às vezes a pessoa não tem nenhum problema efetivamente na memória, que é o que leva a pessoa, às vezes, a procurar a Thaís. E aí, a Thaís percebe que, de repente, aquela pessoa é muito estressada, muito ansiosa e que, de repente, talvez haja necessidade de se tratar algumas outras coisas antes do que propriamente exercitar o cérebro. Então, a gente tem que dividir também isso, né? Vida mais tranquila. Qualidade de vida. Qualidade de vida no global, alimentação saudável, atividade física, sono regular adequado, todo esse conjunto de coisas que serve para uma vida boa em todos os sentidos, em qualquer idade, vale também para a memória. Isso. Totalmente. O que é importante destacar é o que a pessoa também gosta de fazer dentro dos hábitos de vida saudáveis. Ah, legal. Por exemplo, dentro das atividades intelectuais, a gente sugere diversas atividades, mas é interessante sempre a pessoa refletir aquilo que ela se identifica. Leitura, jogos de estratégias, como jogo de xadrez, caça-palavras, palavras cruzadas, sudoku, jogos de desafios, o que que ela gosta de fazer dentre essas opções que são consideradas estimulação cognitiva? Por exemplo, minha mãe ama matar a palavra cruzada. Há uma vida, né? E ela já passou dos 80 e está com uma memória maravilhosa. O que que é que matar a palavra cruzada realmente ajuda? A gente fala que algumas atividades, elas estimulam uma habilidade com maior ênfase. No caso das palavras cruzadas, a gente diz que é um estímulo cognitivo, mas a ênfase das palavras cruzadas é estimular o acesso semântico da informação. Ou seja, aquele momento onde a gente tem que buscar uma informação que a gente tem armazenada quando a gente precisa expressar. Então, uma pessoa que faz muito, caça palavras cruzadas, por exemplo, ela fica mais rápida no acesso semântico. Ou seja, diminui um pouco mais aquele fenômeno da ponta da língua, que é quando a pessoa quer falar uma palavra ou quer dizer o nome de alguém, ela visualiza mentalmente, mas ela tem a dificuldade de expressar. Então, as palavras cruzadas são importantes porque elas vão dar um reforço para o acesso semântico ser mais rápido. Nossa, então eu preciso fazer muitos exercícios, gente. Uma coisa que a Tess falou que é importantíssima, a gente tem que buscar dentro da reabilitação cognitiva o que a pessoa gosta. Eu tinha um paciente, que é até engraçado, mas a esposa dele forçava ele a fazer palavras cruzadas. E aí, toda consulta, ela voltava contente da vida, não, porque ele fez palavras cruzadas todos os dias e eu treinava, ele pedia para ele fazer, ele fazia. Aí, a paciente saía da consulta, ele, ai, é a minha tortura cognitiva todo dia, não é o meu treino cognitivo. É isso, é bacana. Então, é importante a gente proporcionar para a pessoa coisas que ela vai gostar de fazer. Porque se ela não gostar, vai ser uma tortura cognitiva e não um estímulo cognitivo. Tem, mas tem. Agora, por exemplo, tem algum tipo de exercício que ajuda a melhorar a concentração? Sim, tem exercícios simples do cotidiano da população, né? Que a gente encontra nos passatempos. Como caça palavras ajuda muito na atenção visual. Visual, jogos dos sete erros, os oitos erros, o sudoku, um jogo de estratégia e concentração importante é o abaco, que é uma calculadora manual, aonde a pessoa tem que fazer os cálculos na calculadora manual. São jogos interessantes para treinar a concentração e a atenção e o que é muito importante é que a atenção é a primeira etapa do processo de memória. Então, a gente discute isso muito com os adultos, com os idosos, que se eles querem melhorar o processo de memorização recente, ele precisa ter mais foco, mais atenção sustentada. Então, esses exercícios são importantes porque eles realmente vão ajudar a ter o melhor processamento da memória recente. Olha, muito interessante isso que você acabou de dizer. Quer dizer, tem então fases, tem fatores que a gente precisa exercitar. Por exemplo, a atenção, você disse que é o primeiro e depois vem o quê? Depois é a memória, aonde ele armazena a informação aprendida e posteriormente a gente tem o resgate da informação aprendida. Então, é interessante ter uma diversidade de exercícios, além de ter hábitos de vida saudáveis, porque a memória vai ter etapas, ela terá etapas. Então, a gente pode ter uma boa aprendizagem, mas a gente precisa ter um bom resgate também dessa informação, porque às vezes o problema não vai estar na aprendizagem da informação, no foco. Mas eu não consigo puxar pela memória. Mas eu não consigo puxar pela memória. Entendi. Então, a gente sempre orienta realmente com essas questões de ter um estilo de vida saudável. Porque você aprende, consolida e depois resgata. Então, algumas coisas são muito importantes na consolidação da memória, outras vão ser importantes no resgate da memória. Mas há algum tipo de atividade que ajuda nessa segunda fase para a gente consolidar o aprendizado? Sim, a gente destaca bastante na área de estimulação cognitiva sobre as estratégias de memória. A gente fala que as estratégias são importantes para auxiliar na aprendizagem da informação e depois no resgate, na evocação dessa informação aprendida. Então, por exemplo, a estratégia de associações verbais. Ah, eu quero aprender o nome de uma pessoa, eu vou rimar com alguma coisa. Ou eu tenho uma prima que se chama Lina e eu estou conhecendo a Lina hoje. Então, para lembrar que ela se chama Lina, eu vou lembrar que ela tem um nome que é o mesmo ou que lembra o nome da minha prima. A gente também fala muito sobre tentar memorizar o nome da pessoa por iniciais de letras ou tentar criar uma imagem mental de alguma situação, porque só o fato do cérebro criar uma imagem da situação, a gente já está fazendo um exercício de memória. Mesmo que a gente não esteja escrevendo e nem repetindo. Mas criar uma imagem mental de uma situação ou de algo que ainda se tem a fazer durante o dia, já é um exercício de memória, uma estratégia de memória. Então, isso ajuda a potencializar uma evocação depois, um resgate de informação. Tá, perfeito. E eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Ela puxou do dela para a consolidação da memória. E eu acho que uma coisa que é fundamental também na consolidação da memória é o sono. É um sono de qualidade. Independente das atividades cognitivas que você pode fazer para consolidar essa memória, para posteriormente você conseguir resgatar essa memória, o sono é fundamental. E por quê? O que acontece na hora do sono? Porque a gente consolida a memória na hora do sono. No sono, a gente consolida as aprendizagens realizadas durante o dia. Então, é importante dormir bem. Verdade. E só um detalhe importante, que a gente também fala muito na área da gerontologia, da neurologia, é para que o idoso, ele não fique em isolamento social. O adulto ou idoso, ele não fique em isolamento social acima de tudo. Porque o indivíduo, quando ele é isolado socialmente, quando ele tem poucos estímulos, poucas atividades, ele interage pouco com pessoas, ele tende também a ter um declínio cognitivo mais rápido. A mente fica preguiçosa. A mente fica preguiçosa, né? Porque não está... O desenvolvimento de transtornos de humor. Então, realmente, se comunicar também é uma estimulação cognitiva. Interagir socialmente é uma estimulação cognitiva. E me diga uma coisa, uma pessoa que já tem uma doença como a doença de Alzheimer, por exemplo, que tem o princípio de um tipo de demência, também funciona, também são indicadas essas atividades, exercícios para a memória? Ajuda? Sim, esses exercícios para as pessoas que têm doenças neurológicas em andamento são importantes, porque há várias formas de se resgatar informações e memórias desses pacientes. Uma das formas é estimular habilidades que ainda estão mantidas. Então, a doença está em andamento, mas tem muitas habilidades ainda preservadas ou gerando pistas no ambiente dessa pessoa para que ela fique menos confusa e mais orientada. Quando o paciente tem, por exemplo, uma doença de Alzheimer, a gente sempre orienta o familiar, por exemplo, a caracterizar o ambiente de modo com que a pessoa saiba que ela está na residência dela, colocando fotos pela casa, objetos pessoais, e que ela sempre estimule as informações recentes com o seu familiar. Então, informe que dia é hoje, vá até um calendário com a pessoa, preencha um calendário diariamente. E eu sempre destaco, se for necessário, repita de cinco a quantas vezes for necessário, o dia em que está. Porque se para um idoso saudável ele tem mudanças, imagine o que um indivíduo que tem uma doença neurológica em andamento. Belíssimo recado final seu. Quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, eu acho que o que é importante apenas nesse fechamento desse encontro é para as pessoas entenderem que a gente aprende em qualquer etapa da vida. Então, o cérebro se beneficia de todos os estímulos que a gente oferece para ele. Então, a dica é, tenha hábitos de vida saudáveis para a manutenção da sua autonomia e independência nos longos anos de vida que for vindo para frente. Doutora Ana, um recado final? Falou tudo! Ela já falou tudo. É mais ou menos isso mesmo. Não tem para onde fugir. É qualidade de vida para você manter por mais tempo possível a sua autonomia, que eu acredito que seja o principal de qualquer pessoa. Muitíssimo obrigada a vocês especialistas, viu? E agradeço também a você que acompanhou esse nosso bate-papo. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br barra tvcâmara.sp ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho